Cada robô gratuito e cada sinal do ano é associado a um indicador. Temos um robô gratuito de banda de Bollinger, assim como temos um sinal de banda de Bollinger, que respeita os sinais desse indicador, que opera de acordo com esse indicador. O robô gratuito universal e o sinal universal trabalham um pouco diferente. Eles lêem um indicador externo, então é possível plugar um indicador neles. Esse indicador precisa estar em um padrão, não pode ser qualquer indicador baixado na internet, então é preciso de um pouco de conhecimento de programação. Todo conhecimento necessário está no cursinho de programação, no meu site vilela.an ou no meu canal no YouTube, e é um conteúdo bastante tranquilo. É cerca de uma hora de conteúdo apenas, ele é focado em traders, não é focado em programadores, então tudo é feito considerando que a pessoa não tem nenhum pré-requisito, nenhum conhecimento prévio de programação, então eu acho bem tranquilo. O objetivo desse robô é transformar um programador que tem conhecimento somente de como fazer um indicador e um programador capaz de desenvolver um robô complexo. Porque a grande dificuldade de desenvolver um robô não é em se definir onde ele vai fazer uma compra ou onde ele vai fazer uma venda. Também não está só em enviar uma ordem ou não enviar uma ordem. Está em toda a complexidade em tratar essa ordem, em analisar erros, se ela foi enviada ou se não foi, adicionar todos os níveis, stop-loss, take-profit, saídas parciais, entradas parciais, break-even, stop-móvel, horários de negociação. Tudo isso é o que causa a complexidade do robô. É juntar todas as funcionalidades em uma coisa só e fazer tudo funcionar em uma conta real, lidando com erros que acontecem na conta real. Então esse é o poder dessa ferramenta. Transformar um programador com um pouquinho de conhecimento de programação, só tem conhecimento de como fazer um indicador, em um programador capaz de desenvolver um robô completo com todo tipo de recurso necessário. E quando a gente fala em One, ainda juntar esse indicador que foi desenvolvido pelo programador com outros indicadores que já estão disponíveis no One, que são mais de 50. Então vamos dar uma olhada nele em funcionamento. Então aqui na direita a gente tem o indicador Dunninger, e aqui na esquerda a gente tem o código que foi feito para criar esse indicador. Para quem não conhece o setup do Dunninger, funciona assim. Se a gente tem uma máxima menor do que a máxima anterior e uma mínima menor do que a mínima anterior, a gente tem um Dunninger de baixa, que é um sinal de venda. Se a gente tem uma mínima maior do que a mínima anterior e uma máxima maior do que a máxima anterior, então a gente tem um Dunninger de alta, que é um sinal de compra. Aqui o código necessário para criar esse indicador. Imagino eu que, para quem não programa, pareça complicado à primeira vista, muito código e tal. Mas esse código aqui, até essa parte aqui, foi criado completamente pelo MetaTrader. Então tudo isso aqui que está em azul foi criado pelo MetaTrader. Essa parte aqui foi a parte que a gente realmente escreveu. Esse aqui foi o código que realmente foi criado para poder gerar esse indicador. E existe uma sequência de vídeos lá no meu canal do YouTube que explica como criar um indicador até chegar nesse ponto. É passo a passo, é bastante tranquilo. É feito pensando em traders, não é feito pensando em programadores. Então eu considero bem tranquilo chegar nesse ponto de gerar um indicador desse nível aqui do Dunninger. Agora aqui a gente tem o robô universal. Então esses aqui são os parâmetros, são as funcionalidades que o robô vai adicionar ao nosso indicador, além de operar em si usando o sinal, sem nenhum tipo de programação adicional. Então a gente tem aqui a entrada, a gente pode escolher o tipo de operações, se é só comprado ou só vendido, o volume operado, o Stop Loss, o Stop Temporal, o Stop Móvel. Opções de breakeven, saídas parciais, entradas parciais, Take Profit, limites diários e horários de negociação. Se a gente simplesmente colocar o robô para rodar, sem configurar nada, ele vai nos dar esse erro. É preciso preencher o caminho do indicador. Aí basicamente é tudo que é preciso fazer para que ele comece a funcionar. Então eu tenho o Indicador Dunning, aquele que eu mostrei para vocês, nessa pasta aqui. Universal, dentro da pasta Universal tem o Indicador Dunning. Preenchi aqui, vou colocar agora para rodar. Pronto. Temos o Indicador Dunning rodando dentro do robô, com todas as possibilidades disponíveis no robô. Então eu vou dar uma configurada nele aqui para que a gente tenha algum recurso sendo usado. Então eu vou preencher qualquer valor, só para que a gente tenha alguma coisa funcionando. um stop loss de 100 pontos aqui, um break even de 200, uma saída parcial de 300, um volume de um contrato, take profit de 500 pontos, um horário de início às 10 horas. Então esses são alguns exemplos de recursos que estão aqui disponíveis no robô. Vamos dar uma rodada nele para ver se funciona. Então aqui o robô rodando, agora com as nossas configurações. aqui ele não está operando ainda porque ele não está no horário ainda. A gente configurou ele para operar a partir das 10 horas, que é essa linha azul. Aqui, deixa eu tentar dar um pause. Vamos fazer uma operação. Aqui. Então aqui tem todos os níveis, stop loss, break even, saída parcial, take profit que a gente configurou. Então se ele chegar em algum desses níveis, ele vai executar a ação necessária. Aqui atinge o stop, por exemplo. Então tudo conforme a gente configurou. O resultado aqui obviamente está ruim, porque eu coloquei qualquer valores, nem me preocupei com nada. O próximo passo seria uma otimização. Então vamos dar uma olhada em outro indicador, um indicador um pouco mais complexo, com mais parâmetros agora. Aqui a gente tem um indicador de sequência de candles, que está analisando três candles na sequência na mesma direção. Então um, dois, três candles de baixa, ele indicou venda. Um, dois, três candles de alta, ele indicou compra. Essa é a configuração dele. Aqui a gente tem o código desse indicador, um pouco mais complexo do que do nível, mas ainda assim são poucas linhas. Ele tem um parâmetro de entrada, que é o conta aqui, então contagem, querendo três. Isso gera para a gente um parâmetro aqui nele. Então contagem, três. A gente pode mudar aqui, por exemplo, para dois. A partir de agora, um, dois, compra, um, dois, compra, um, dois, vende, um, dois, vende. Então essa é a lógica desse indicador. Agora a gente vai dar uma olhada nesse indicador, como ele fica lá no robô universal. Então mais uma vez, tudo o que eu preciso fazer é colocar o caminho do indicador, o nome dele é sequência, ele está dentro da pasta universal, então universal barra sequência, e posso colocar ele para rodar. E aqui está ele rodando. deixar ele dar um sinal de entrada. Pronto. O sinal de compra comprou, o sinal de venda vendeu. Ok? Um, dois, três candles de alta, um, dois, três candles de venda. É o padrão dele. Porém, esse indicador tem um diferencial, se a gente comparar com o indicador Dunninger, que ele tem um parâmetro de entrada. então é possível a gente colocar que ele tem um parâmetro do tipo inteiro, o primeiro, é um número inteiro, ele é um, dois ou três, não pode ser valores quebrados, então é isso que eu seleciono aqui, e digo o valor. Então eu posso trocar aqui para dois, rodar ele de novo. Então agora a gente tem ele rodando, analisando dois candles por vez. Então aqui a gente teve um, dois candles de baixa, então ele fez uma venda. aqui um, dois candles de alta, então ele fez uma compra. Agora o que a gente pode fazer é otimizar esse parâmetro. Vamos dar uma olhada aqui então. Então eu vou analisar o tempo gráfico, qual teria sido, é sempre importante ressaltar qual teria sido o melhor resultado para esse indicador. Vamos testar de um minuto até uma hora. Então, duas opções de teste, e vou testar aqui o valor dele, que é o parâmetro que indica a quantidade de candles na sequência para ele dar o sinal. Vou testar começando em um, de um em um, até dez, ou seja, dez possibilidades. Duas vezes dez, cento e vinte. Então vou ter cento e vinte combinações diferentes de parâmetros para ele testar. Ok? Vamos ver como é que ele sai então. Então aqui a gente tem o resultado da otimização. O resultado que deu melhor, com a melhor nota, né, o melhor promo que foi a função de avaliação aqui, foi quinze por cento ao ano, por aí fez apenas nove negociações. Então, um resultado difícil de levar em consideração, né. Vou voltar aqui. Uma boa nota, porém, número suficiente de operações aqui, setenta e cinco. O Kevin David recomenda no mínimo cem, mas vamos de setenta e cinco mesmo aqui para dar uma olhada. Um gráfico bem mais interessante. Aqui os resultados. Aqui nós temos 996 operações. Vamos dar uma olhada no resultado. Então aqui... Nesse aqui, de 996 operações, teve um lucro de 4.500. Então foi num minuto operando sequências de cinco barras. Então aqui o que teve melhor foi vinte minutos operando sequências de nove barras, por isso fez tão poucas operações, né. Imagina nove barras na sequência num time frame de vinte minutos. É muito raro de acontecer, né. A gente pode dar uma olhada no maior lucro também. O maior lucro foi 4.500. Ah, foi justamente aquele que a gente... O último que a gente testou. Então esse foi o robô universal e o sinal universal para o One. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão, deixe um comentário aí embaixo. E se quiser ficar com dentro das novidades do One e das novidades do mercado de robôs investidores, assina o canal aí embaixo, beleza? Até o próximo vídeo. Abraço.